Sexta-feira Ae gente, que dia é hoje? Fala pra mim Hoje é sexta-feira E que que acontece no meu querido? Nada muda no meu querido É isso aí, tavam assistindo o vídeo há mais de um mês A hora deles chegaram Os azulzinhos Partiu pesca Partiu pesca Gente pra caramba E aí pescadores Pode se dizer já? Olha lá, não vou olhar nada Tá começando agora Todo dia também Sexta-feira Seis? Sexta-feira, sete de abril Nada muda Valeu, amanhã tem mais Por enquanto é só E hoje também não vou fazer mais não Que a bateria tá fraca, valeu